Música Presidente do Partido Undertim, Francisco Guterres Manubui, ATT, o Partido Undertim se transforma o mercado Becora no terminal com a qualidade do padrão internacional. Música Presidente do Partido Undertim, Francisco Guterres Manubui, ATT, o 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 Partido Undertim, Francisco Guterres Manubui, ATT, Desde o início, nós estamos em parte da cidade de Nenya, em percambiante da cidade de Nenya. Também a cidade de Nenya se acontece, o alargamento da cidade de Nenya é um dolar. Então, o dolar é um dolar com a cota satélite. A percambiante da Oeste, é um do Tibar. Então, é um dolar com a cota satélite. Nós estamos em percambiante. Nós estamos em percambiante. A cidade, a terminal de Nenya, nós estamos em percambiante. Nós estamos em percambiante. Nós estamos em percambiante. Nós estamos em percambiante. Máximo de R$ 500,00. E é um dolar com o seu direito. Toda a gente, a partir do número sorteio sanado, se continua a campanha eleitoral Ihadili, Manufahi, Baukau, Aileu, Suai, No, Ainaru. Dursy Adacosta, Dilma Suzeiti, GMN